O São João Fazia a fogueira para todos saltar E dançando corridinho Os namoradinhos iam namorar A mocidade de um vaidosa Faz os cor de rosa Digo que é verdade Lindo o tempo que eu passei Hoje até nem sei o que quer dizer saudade Eu lembro aqueles tempinhos Cheios de carinho E prontos para amar A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar A mocidade de um vaidosa Faz os cor de rosa Digo que é verdade Lindo o tempo que eu passei Lindo o tempo que eu passei Hoje até nem sei o que quer dizer saudade Eu lembro aqueles tempinhos Cheios de carinho E prontos para amar A mocinha que eu amava Ela esperava que eu amava Ela esperava comigo casar Lançou foguetes ao ar Para arrebentar Que lindo arraial A festa continua A festa continua Todos lá para a rua Vamos lá bailar Ela na roda se ficou E para ali eu vou Sempre a cantar Aquela linda canção Que o meu coração Que o meu coração Tanto vos faz vibrar A mocidade de um vaidosa Faz os cor de rosa Digo que é verdade Lindo o tempo que eu passei Hoje até nem sei o que quer dizer saudade Eu lembro aqueles tempinhos Cheios de carinho E prontos para amar A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar